Fala galera, vamos começar esse lixo rico aqui top, com o cara buzinando ali desesperado. Gente, olha só que legal, aqui pra você que tá precisando fazer, perder uns quilinhos, fazer uma academia, olha o que que nós temos aqui. Vamos começar com essa menininha aqui, ó. Ana Ramos, de luva, pra você. Olha aí, gente. Olha isso daqui, gente. Agora eu mesmo fico perguntando, fazendo as mesmas perguntas que vocês fazem aí, nos pensamentos. Por que será que jogou fora? Tá tudo, tá tudo, tudo legal, ó. Ó, tudo funcionando, legalzinho. Olha aí, ó, o zoomzinho básico do Ida Guedes pra vocês verem. E aí, galera? Pegarei pra você, se fosse pertinho da sua casa, ou pegarei esse carrinho aqui? Olha que carrinho bacana. Fixa, eu nem sei se eu tava filmando. Olha que bonitinho. Ó. Olha aí, ó. Bom, esse aqui eu vou colocar no... Vou botar endereço aqui, porque essa máquina de fazer exercício aqui tá boa, tá muito boa. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou botar aqui, botar no nosso grupo no Facebook. Aí a galera passa aqui e pega. Aí, do jeito que eu tô fazendo aqui pra vocês, já tô filmando e tirando foto. Aí eu coloco lá no grupo. Galerinha que tiver afim de pegar aqui uma máquina novinha, bacana, só vem pegar aqui no Bicho Rio. Fala, galera! Galerinha, galerinha. Olha ali que tá jogado ali, ó. Com controle de tudo. Televisão. Televisão com controle com... Com o quê? Com o quê, gente? Não sei. Tem uma cama. E olha que vem jogada aqui, ó. Isso deve ser um videocassete. Alguma coisa por aí. Ah, é home theater. É aquele negócio que a televisão fica com barulho mais bonito. Que legal. Olha o naipe dessa televisão, gente. Deixa eu dar um zunzão ali, ó. Olha isso. E uma cama. Falou, galera! Pra você que tá chegando aí agora! Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Dá um joinha aí. Pra ajudar a gente aqui no nosso canal. Gente, olha que bacana essa televisão. Essa tá legal. Vou ser pegada aí pra você. Falei pra mim. Gente, no mesmo local. Um tênis jogado bem aqui, ó. Olha o tênis. Ó, o tênis aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo. E a televisão vem ali, ó. Zera. Nem na chuva eu paro de gravar pra vocês. Por quê? Porque vocês merecem assistir quietinho no cantinho de vocês. E eu saio por aqui, filmando. Ó, ali tem uma televisão jogada bem aqui, ó. Ó, opa! Uma televisãozona aí. Jogada. Bem aqui na frente nós temos uma malinha. Ó. O cara viajou, viajou, cansou. E tá aí uma malinha. E tá cheia de coisa, gente, ó. Ó, tá cheia de roupa. Tá cheia de roupa. Mas essa mala tá meia velha. Mas tá aí, gravei. Pra vocês. Gente, olha aqui, ó. Um ventiladorzinho. Vim aqui inspirando pra alguém passar e pegar. Tá aqui todo bonitinho. Tá um pouco de chuva. Deixa eu ver se tá o zoom. Ah, tá bom no zoom. Olha aí, ó. É meio antigão, parece. E aqui do outro lado, ó. Vamos passar aqui do outro lado. Cuidado desse cara aí, ó. Tem um acidente no carro dele. Tá vendo aí, gente, ó. Tá amassado aí. Esse não tá abandonado, não. Foi acidente. E olha só. O cara só parou aí. Olha aqui que bonitão. Ó, que bonitinho. Ó, agora eu tô de novo. Anarramos aí, minha amiga. Falou pra me usar. Pra não ficar pegando. Agora eu posso trocar. Olha só que lindão. Ó. Tá aqui, gente. Olha isso. Agora eu pego a busana, né? Olha só que bonitão. Vou mostrar assim por baixo. Ó. Olha isso. Ó, novinho. Gente, quanto tá esse aí no Brasil? Um bichinho desse aí, se tiver. Quanto tá aí, ó. Vocês estão escutando esse barulhinho? É porque tá chovendo, gente. Ó. Olha aí, ó. Quanto tá um bichinho desse aí no Brasil? Conta pra mim aí, ó. Eita. Muito legal esse lixo daqui, né, gente? Bem legal. Gente, aqui tem uma... Tábua de passar roupa, ó. Olha aí. Tá chovendo, gente. Já repeti isso mil vezes, né? Mas olha aí, ó. A tábua de passar roupa. Aqui jogada no lixo, ó. Olha aí, ó. Essa aqui eu não pegaria porque a gente não passa roupa. Vocês acreditam nisso? Não passamos roupa. Aqui do outro lado, gente, ó. Isso daqui... Eu acho que isso daqui, se eu não me engano, eu tô todo metido agora com a luva. Coloquei a luva depois de vocês pedirem aí. Lá na rama. Gente, eu não sei o que é isso. Eu acredito que seja pra colocar plantinhas. Mas tá aqui jogado. E eu gravei pra vocês. Gente, olha aqui. Jogado no lixo. Um guarda-chuva. Dois guarda-chuva. Ó. Guarda-chuguinha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é uma casinha pra carregar bichinho, cachorro. Eita, ali outro guarda-chuva. Bem ali, ó. E outro guarda-chuva aqui, ó. Ó. Legal, hein? Tá chovendo, está chovendo. Mas eu não vou pegar, não. Porque lá em casa tem muito, gente. Em casa tem muito guarda-chuva. E eu tô aqui pertinho de casa. Essa chuvinha até é bom. Eita, ali, gente. Ó, um guarda-chuva. Dois guarda-chuva. Três guarda-chuva. E quatro guarda-chuva. Legal, né? Tchau, tchau. Adelaide. Fáil. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.